Bem malta, vamos lá para mais um vídeo, vou agora buscar o meu sogro, o homem não está nada habituado a estas andanças de velocidade, eu digo-vos uma coisa, ele vai se borrar, borrar todo, mas fiquem por aí que vamos ver o que é que o Cota Chico acha aqui da jarda do Tesla. The Quiet before the storm. Olha que ladinho é precisador. Olha que ladinho é precisador. Olha aqui agora, está bem? Eu não fés só um. Quando tem, quando tem um cinto. Tá precisador? Tá precisador. Estava aqui a ver pela coisa e você já estava a almoçar já não? Já a almoçado. Vamos dar uma voltinha. Olha, você nunca andou num carro eléctrico. Pois não. Nem de nenhum mesmo, nem de mais fracinho, nada. Não está habituado a este barulho. Pois não, lá na garagem tem lá um bocadinho. É um... acho que é da Nissan. E que tal andar sem barulho? Aí... É esquisito? Um gaste a almoçada... Aqueles bons estudos. Pode que você vai para a internet, não? Pedro, vou mostrar este vídeo aos meus amigos da internet. Então vamos embora, vamos embora. Já estamos a filmar. Isto está sempre a filmar. Sempre, também. Quer se apresentar? Olá, eu sou... Olá, sou o Francisco Carujo. Eu sou o Homem do Aço. Não, ou não. De grandes reparações. Máquinas maiores. Escuta lá. Primeiras impressões aqui da máquina. Interior, exterior, gosta disto? Em princípio isto não tem palavra. Não há dúvida nenhuma que isto não falta nada. Tem tudo o que faz falta. E não tem gasolina nem gasol. Isso, não tem gasolina nem gasol que é muito importante. Para não ir à carteira. 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 Estamos em tempos da crise. Vamos ver que isto é o futuro. É, não é? É, não é? Você imaginava-se andar numa coisa destas? Não, nunca. Hã? Uma máquina destas. Só daqui a 30 anos ou 40 anos. Será? Será que ainda vou ter um carro destas daqui a 30 anos ou 40 anos? Mas eles já cá estão. Já não tem que esperar tanto. Pois não. Mas falta a parte principal. É comprar um, não é? É comprar. E o que é que você acha disto a andar? Acha que anda bem? Anda pouco? Vamos aprender. Qual é a ideia? Qual é a ideia? Eu suponho que anda muito. Mas porquê? Sem eletricidade? Não me interessa. É pelo título do carro que eu estou a analisar. Isto. Olha aí. Está? Isto não é preciso mudança nem nada. É só carregar. Não estava à espera desta? Pois não. Olha por isto. Não há dúvida. Não há dúvida que isto assusta. Isto assusta, não? Assusta ou não assusta? Não há dúvida que isto... Por exemplo, uma ultrapassagem. Faz encostar as costas ao banco. Uma ultrapassagem. Num carro normal. Reduzir e acelerar. Reduzir e acelerar. Neste é só assim. Neste é só acelerar. Isto é um espetáculo. Até lhe cuidar as ideias em terceira. Até um gajo encosta logo ao banco. Eu já vou que é encostado já. Sem dúvida. Não há... Não há palavras para isto. É espetáculo, não é? Não há. Não há. E no semáforo? Olha para isto. Olha para isto. Isto está a trabalhar ou está parado? Está a trabalhar? Isto está sempre a trabalhar. Isto está sempre a trabalhar. Isto está sempre a trabalhar. Não é preciso travar. Não é tão. A gente trava e ele fica. Não sai daqui. Olha para isto. O que é que a gente tem que dizer disto? Não é? Que espetáculo. Se a gente quiser bom teto é tudo aqui. Temos aqui internet. Temos rádio. Se quisermos baixar o carro. Vamos baixar o carro. Suspensão. Baixado. Já estamos a baixar o carro. Ele dá mais desportivo. Mais segurança. Aí está. Aqui um homem que sabe que um carro mais baixinho é mais seguro. É ou não é? Correto. É ou não é? Sempre foi assim. Sempre foi assim. E estes gajos multam os carros que estão baixinhos. Pois. O que? Está mal. Se fica melhor. Curva melhor. Dá mais segurança estes gajos multam. Dá mais segurança ao condutor e tudo. E estes gajos multam. Não há dúvidas. Não há dúvidas. Olha aqui. Estamos parados no semáforo. Ele está a marcar os carros que estão à nossa volta. Ele chegou agora aí um. Está aqui. Está outro ali à frente. Está outro lá à frente. Ele marca. Sabe o que é que... As câmaras estão sempre a marcá-los. E não quer ninguém aqui ao pé. Não. Está sempre... A vigilância está sempre ativa. Está. Não há dúvidas. Está sempre aqui. E o espaço que você vê. Olha para isso. Espeço de uma sala. Com uma televisão deste tamanho. Com uma televisão deste tamanho. É para isto. É só tocar no acelerador. E andar. E andar. Sem barulho. Sem barulho. Sem barulho. Sem barulho. Sim. E esse ao lado até incomoda. É ou não é? Aqueles bons dias ali. Este jovem sai da frente. A gente... E a gente continua. Até rapaz. A gente vai-se embora. Outra coisa que isto tem bom. Vou-lhe mostrar. A gente carrega aqui nestes dois botões. E está andando. E ele agora... Ele vai andando. Você já está a ver. Aquele guru já está com medo. Não estou nada. Já está com medo. Estou a olhar bem para a máquina. Onde é que eu vou montar. Onde é? Hã? Você ainda vai comprar um carrito deste. Vai ou não vai? Olha para isto. Olha para isto. Olha para isto. Olha para isto. Bem, eu vou acontecer que andei numa máquina destas. Não estou a acelerar. Não estou a fazer nada. Ninguém acredita. Olha para isto. Olha se ainda vai valhar um destes. Olha para isto. Não gasta gasolina. Não gasta gasol. Ainda o leva até a casa de férias. É... É só carregando o botão olha. Grande a luz. E leva-me até lá... Vai levar a gente ao lugar. Sim. Ainda dava. Temos autonomia para 280 km. Ainda chegamos mais ou menos lá. 100% no volante. Nem mexe no volante. Sem para andar. Ainda não lhe toquei. Será que, perante duas caras, este um partido para mim fica mais barato? Hã? Por exemplo, agora temos aqui este carro. Queremos ultrapassar a pisca. Dizemos o que queremos fazer. Temos de lhe dar a ordem. Ele passa. E vai eu. Agora é só acelerar. Passar o carro. Pisca para a direita. Toque no volante para dar a ordem. Ele volta para onde está. Está feito. Agora queremos ir para esta faixa. Pisca. Toque no volante. Toque no volante. Ele não vai agora porque está aqui o traço. Deixa passar. E passa agora. Está feito. Está a ver um carro à frente. Está a brandar. Está a travar sozinho. Está a manter a distância de segurança. Está logo aí no painel. Sim. Está a fazer tudo. Não temos de se preocupar com nada. Temos de ter aqui as mãozinhas sempre perto. Não é? No volante. Está a eventualidade. Mas... Ele agora vai ler aquele sinal. Que é 60. E vai a brandar para 60. No volante. Já está a brandar. Está a brandar já. Vou fazer a curva. Olha. Isto aqui é bom. Não tenha medo. Não. Isto aqui é bom. Olha. Pronto. Agora retoma para a velocidade que a gente tinha. Pronto. Aqui vai ele. Esta máquina vai levar até o lentejo sem mexer no volante. Ah. Respeta. Agora estou eu já ao volante. É só andar. Apanhamos um carrinho assim. Por cruzado igual ao seu. É pá. Por ultrapassar. Já vai. É só assim. É só assim. Está feito. Está feito. Está feito. Isto é um disparo. Ele apitou. Sabe porquê? Porque ele faz o cálculo. Que a velocidade que a gente estava a aproximar-se daquele carro. Agora já estava eu a conduzir. Era muito rápida para a velocidade que ele levava. E poderia originar aqui a hipótese de um choque. Então ele avisa logo antes. É sempre pela segurança. Antes de ultrapassar. Sim. Avisa logo. Se ele está a calcular que a velocidade que a gente leva e a velocidade que ele está É muito diferente. Ele avisa para a gente ter cuidado. Isto é um espetáculo. Isto. Olha. Sua filha ainda tinha partido o passado com um carro deste. Pois é. Ele travava sozinho. Travava sozinho e acabou. Acabou. É não pá. Por isso é que eu estou a dizer. Se for dois mais baratos a gente compra dois. É. Olha. Olha que eu alinho consigo. Estou apaixonado por isto. Olha para este disparo. É impressionante. Não é? Você nunca lhe pôs o sapel da cabeça que ia ser assim. Não é que tinha um disparo deste assim tão rápido. Não tinha ideia. Mas houve. Mas no geral se a gente contar que é assim as pessoas que não andam. Não acreditam. Não acreditam. Não acreditam. Só andando. Não podes parar com essa velocidade toda. É só andando. Isto a gente pisca aos olhos dá 50 km hora a mais. Cada vez que pisca aos olhos vai a 50 km hora a mais. Em termos de agarrar. Tem aqui um. Agarrar muito bem. Não faz nada. Não foste para o lado nenhum. Não foste de frente. Nada. É. Está colado à estrada. Se é possível obstáculo trava faz tudo sozinho. Não. Não há dúvida. Não há dúvida que isto está completo. Bem. Está feito. Só o painel que ele tem aqui. Está convertido? Ou é elétrico? Estou convertido. convertido. Não há dúvida. Não há dúvida. Então vá. Despeça-se da malta. Diga adeus a eles. Olha. Vou trocar o Nissan por uma máquina destas. Que é o futuro. É não é? E eu também como vou para a idade. Já quero que o levem. Preciso de um carro que me leve. Não sei o que tem que levar o carro. Portanto. Rapaziada. Preparem as carteiras. Que isto é o futuro. Que isto é o futuro. E não há palavras para isto. Um grande abraço para a rapaziada toda. Que bom. Para a despedida. Mais uma aceleradelzinha. Força. Faz falta. Bora. Olha para esta bomba. Vamos embora. Vai Valda. Eu já vi que daqui ao Alentejo era... Um tirinho. Era tre... Meia hora. Meia hora. 40 minutos. 40 minutos. 40 minutinhos. Eu meti ele lá em 40 minutos. Vai. Um abraço. Tudo bom. Subscrevam. Partilhem. E... Já vamos buscar mais uma vitima. Agora tenho que ir buscar outra. Agora outra vitima. Quero vir aqui. Experimentar a máquina. A máquina. A máquina do futuro. Está nas mãos do Yuri. Tchau. Até logo. Adeus. Um abraço. Tchau.